Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje é sábado de manhã, eu e a Mariana estamos indo ao supermercado para fazer as comprinhas da alimentação dela durante a semana e nós vamos levar vocês com a gente para vocês nos acompanhar um pouquinho nesse dia e mostrar depois no final do vídeo o que eu comprei para ela comer durante a semana e aí em um outro vídeo eu vou gravar para vocês como eu preparo a alimentação dela, tá? Né, meu amor? Vamos? Está aqui de vestidinho, não coloquei sapatinho porque ela não para de sapato, nem de sandália, nada, coloca no pé dela, ela para, ela fica tirando, colocando na boca, então já nem coloco, né? Só aqui olhando para a mamãe, hein? Está de vestidinho rosa, a mamãe colocou um lacinho no cabelo, né, meu amor? Vamos? Ela odeia usar cinto, gente, odeia. Esse protetor de carrinho que eu comprei, ele vem com aquela parte almofadada para colocar no cinto, né? Mas eu não uso porque ela fica chupando, ela fica colocando na boca, então eu deixo sem e sempre fico olhando, né, tomando cuidado para ver se não está roçando aqui o cinto no pescocinho dela. Mas é isso então, vamos ao supermercado fazer a comprinha da semana da alimentação da Mariela. Descabelada, está impaciente aí já, né? Descabelando tudo, né? Bom gente, já chegamos, agora está um calor insuportável lá fora, por isso que eu gosto de sair com ela na parte da manhã, né? Como está muito quente, de manhã é bem melhor, quanto mais cedo melhor ainda. Agora o sol já está super forte, já dei água para ela. Hoje ela está super impaciente, né, meu amor? Ela está cada vez mais ficando mais irritada de usar cinto, sabe? Ela não suporta usar cinto. Agora a mamãe tirou, agora aliviou, né? Já dei água para ela, as compras estão aqui embaixo do carrinho. Agora eu vou dar mamazinho dela, provavelmente ela vai tirar um cochilinho agora, antes do almoço. E aí eu já volto para mostrar para vocês quais foram as comprinhas que a gente fez para a semana da alimentação dela. Ela falou, tchau, agora eu vou mamar. Olha lá, olha lá. Agora eu vou mamar, gente. E vou tirar meu cochilinho da manhã. Meu cochilinho da beleza. Na hora que a gente estava voltando, tinha uma moça passando na rua e falou assim, nossa, que linda, parece uma boneca. A mãe fica como, né? A mãe fica toda babando, né? Imagina. E parece mesmo, né? Uma bonequinha. Né, meu amor? Vamos mamar? Quer mamar? Quer. Isso quer dizer que ela quer mamar. Eu peguei couve, brócolis, salsinha, cenoura, abobrinha, batata doce, cebola, banana prata, mamão, pera, abacate, maçã e manga. Nem tudo que está aqui ela consome sozinha, né? Até mesmo porque para uma semana para ela é muita coisa, como a couve, por exemplo, o brócolis. Então, ao invés de eu, por exemplo, o brócolis, eu poderia congelar. Mas ao invés de congelar, eu e meu marido acabam consumindo durante a semana, tá? Isso aqui é só um complemento, porque já tem algumas coisas que sempre acabam sobrando, né? Da semana anterior. Como, por exemplo, ainda tenho batata aqui em casa, tenho alho, ainda tenho vagem. Então, algumas coisinhas vai sobrando da semana passada e eu só vou complementando, né? Aí, toda semana eu faço uma comprinha dessa para poder fazer as papinhas e a alimentação dela durante a semana. E o valor total aqui das comprinhas foi de R$ 21,14. Carnes eu não comprei porque meu marido já comprou semana passada. E aí eu vou gravar um vídeo para vocês também mostrando todo o processo, né? Como que eu preparo as carnes dela para ficar mais fácil aí para o dia a dia. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar aí nas comprinhas, né? No nosso passeio no supermercado. Para a Mariana é um passeio, né? Porque qualquer saídinha de casa para ela é tudo novidade. Fica vendo aquelas prateleiras tudo colorido. Para ela é um super passeio. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E lembrando que depois eu vou fazer outro vídeo mostrando para vocês como eu preparo as papinhas dela.